Foi divulgada ontem a anulação da sentença e do julgamento de uma das mortes dos casos que foram conhecidos como a sequência, a série de mortes do sítio Canto, no distrito de Suassurana, em meados do ano de dois mil e dezoito. Pois é, ontem, quinta-feira, foi divulgada essa anulação do julgamento e a sentença do ano de dois mil e vinte e um contra dois réus. Essa própria anulação foi divulgada pelo Tribunal de Júri dos acusados de assassinar o Jay Anderson de Oliveira Xavier. A defesa alegou a anulidade do julgamento de Gleudson Dantas Barros e Roberto Alves da Silva devido ao fato de o juiz presente, presidente, ter permitido apenas três recusas imotivadas de jurados, mesmo havendo dois réus. Essa situação foi considerada uma violação ao princípio de ampla defesa. A anulidade foi reconhecida, resultando na determinação de um novo júri popular para os réus. Ambos os acusados, é bom ressaltar, que ainda seguem presos. Além disso, houve debate sobre o direito de recusa imotivada dos jurados, que foi infringido durante o julgamento. O recurso apelatório de um dos réus foi aceito, levando a anulação do processo e afetando todo esse julgamento e toda a própria sentença. O Jay Anderson, é bom ressaltar e contextualizar, ele foi morto com um tiro na cabeça em 2018, em 23 de maio daquele ano. Após cinco dias desaparecido, seu corpo foi encontrado enterrado em uma cova no quintal da residência de um dos acusados, após uma intensa investigação. E a data desse novo julgamento, senhoras e senhores, ainda será anunciada. Relembrando aqui, na época, os dois acusados de envolvimento em uma série de quatro homicídios no sítio Canto, distrito de Sossurana, em Iguatu, passaram pelo primeiro julgamento do Conselho de Júri em dezembro de 2021. Na ocasião, Gleudson Dantas, acusado de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e corrupção de menores, recebeu a maior pena de 21 anos e 7 meses de prisão. E o proprietário da casa que aconteceu a morte, o Roberto Alves, também enfrentou acusações, incluindo crime de posse ilegal de arma de fogo, e foi condenado a 17 anos e 3 meses de reclusão. Sua pena foi até atenuada naquela ocasião, devido à colaboração durante a fase de investigação, somando ainda mais um ano de detenção. Os dois foram julgados, é bom ressaltar que esse julgamento ainda permanece ativo em 2023, no ano passado, em setembro do ano passado, pelo assassinato do Mikael de Souza Mello, morto em 12 de outubro de 2017. O Gleudson foi setenciado a 19 anos e 4 meses e 15 dias em regime fechado, e o Roberto a 18 anos, 5 meses e 15 dias de prisão, também em regime fechado. Ainda faltam ser realizados os julgamentos, voltando, né, do Jay Anderson e também das mortes do Francisco de Assis Lima Vilmar, morto em 1º de dezembro de 2017, e também da jovem Ana Jaqueline da Silva, morte essa ocorrida em 30 de junho de 2017, após ela desaparecer da cidade de deputada Irapã Pinheiro. Fica aí o registro dessa informação e relembrando este caso, tração na linha do tempo e o novo desdobramento, a novidade a respeito deste fato.